Quando que será a prova do concurso Crefito 7, Bahia, edital 2023? Rodrigo Marcelo aqui, sentindo lá que chega mais, pessoal. A prova está prevista para 7 de julho de 2023, concurso Crefito. Pode ser que a data de prova seja alterada, beleza? Mas assim, para mais, beleza? A gente sabe que a prova está prevista para 9 de julho, 9 de setembro de 2023. As inscrições estão valendo até o dia 12 de junho de 2023, mas pode ser prorrogada, tá bom? Traz a inscrição no valor de R$60,00 e R$75,00. A faixa de remuneração é de R$8.195,00. Olha só, o concurso vai mudar a sua vida, pessoal. Você tirando 8 contos todo mês, tá top demais esse concurso, tá? Vencimento do pagamento 13 de junho de 2023. E assim, pessoal, essas datas aqui, se elas forem alteradas, é para mais. Beleza? Vai ser bom, de uma certa forma. Mas antes não tem como, tá legal? A data de inscrição vai mudar para menos. Não, vai mudar para mais, entendeu? Vai ser prorrogado. Acesso digital para mais informações, se você quiser materiais de estudos. VIC vai ter área para TI, se você quiser download de materiais de TI, link aí na descrição desse vídeo. Se você quiser também apostilas, daí na descrição desse vídeo também. É só acessar agora mesmo, tá bom? Até a próxima, bons estudos. Fui.